Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, estou aqui agora para continuar o nosso top 100 na posição 40. Todos os jogos na lista até agora, eu gosto muito deles, mas a partir de agora é só o fino. Então vamos começar com a posição 40 que é o Race for the Galaxy. Race for the Galaxy é um jogo de cartas e seleção de ação. Então ele tem um determinado número de ações, todos os jogadores vão selecionar qual ação simultaneamente vão selecionar a ação com o que ele fazer, com o que ele que seja feito e todos os jogadores vão fazer todas as ações selecionadas por todos os jogadores, mas as ações que você selecionou, elas vão ter um benefício, de uma maneira que não é dissimilar do Puerto Rico. A diferença é que no Puerto Rico é uma ação que é puxada para todos e nessa todos os jogadores puxam uma ação. E aí essas ações são usadas para ir descendo, cartas que vão fazer parte do seu império de negócios no espaço, no universo. Então o Race for the Galaxy, ele é um jogo que eu devo ter jogado mais de 70, 80 vezes, é um jogo rápido de jogar, é muito interessante, você vai montando uma maquininha de pontos, que é um aspecto legal nesses jogos, você tem uma índia ali para montar. E a única crítica que eu tenho do Race for the Galaxy é a entrada de jogadores que não conhecem o jogo, porque a iconografia dele, ela é um pouco esquisita às vezes, pelo menos as pessoas costumam achar isso, ela não é totalmente intuitiva, mas é um jogo muito bom, faz um tempo que eu não jogo, mas eu estou com saudade dele, porque ele tem estratégia associada a ele, tem uma estratégia de longo prazo que você vai construindo, mas ele tem um elemento tático ali, baseado nas cartas que surgem para você a partir das explorações que você faz no jogo. Você vai tendo que ajustar a sua estratégia, as suas decisões, baseado no que aparece para você. Você tem como mitigar isso, a partir de cartas de exploração e tudo mais, mas é um jogo com muita decisão, num tempo curto, numa partida curta, funciona bem com duas pessoas, é um bom jogo para duas pessoas, mas funciona bem com mais gente também. Então, Race for the Galaxy na minha posição 40. Posição 39, Keyflower. Keyflower é um jogo bastante diferente da maioria dos jogos. A forma de você, no Keyflower, você está tentando povoar criar pequenas vilas e pequenas cidades em torno dos rios nos Estados Unidos. Então, o Keyflower, para você pegar os tiles que você vai usar para construir as suas cidades, você tem uma espécie de leilão, mas é um leilão muito peculiar, porque você usa os workings de certas cores, e uma vez que o leilão foi iniciado com uma cor, os outros jogadores só podem jogar com aquela cor. E sempre que o lance que você deu é ultrapassado por um adversário, você pode imediatamente pegar aquele boneco para fazer um lance em outra região. Então, isso gera uma dinâmica que é muito peculiar a esse jogo, que eu não encontro em nenhum outro lugar. Ele não é só isso, porque além do leilão, esses mesmos workers que você vai usar para fazer no bid, eles são os workers que você usa para fazer as ações. E você pode usar esses workers nas cidades dos adversários, mas se você faz isso, eles ficam com esses workers. Então, tem uma mecânica muito peculiar ao Keyflower. Eu não encontro em outros jogos algo parecido com isso. E cabem seis jogadores. E joga bem. Assim, eu normalmente jogo com cinco, mas cabem seis. A quantidade de downtime não é terrível se você considerar que jogos de seis jogadores costumam levar muito tempo. É um euro que é bastante único e altamente recomendado. Posição 38. Lowlands. Lowlands é um jogo sobre fazenda, tipo agrícola, mas não é igual ao agrícola não. No Lowlands, essas fazendas estão sendo construídas na Holanda. E, por conta do problema do baixo nível do mar, de vez em quando tem enchente e passa o rodo na fazenda de todo mundo. Então, o que acontece? Os jogadores vão se alternar em fazer as suas fazendas, que na verdade são fazendas, mas são mais criação de ovelha do que qualquer outra coisa. Você tem que multiplicar e gerar uma quantidade enorme de ovelhas ali, que é o que vai mais pontuar. Então, você vai construir prédios para a sua fazenda e tudo mais. Mas você tem que se alternar em fazer isso e em colaborar para a construção do dique, que vai segurar a enchente. O interessante é o seguinte, se a enchente não acontece, a população não está nem aí para quem construiu o dique. Ela quer saber quem fez mais fazenda. Então, você é estimulado a não contribuir para o dique fazer a fazenda. Porém, se a enchente ocorre, o que vai acontecer? Aí, as pessoas vão apontar o dedo para quem não fez o dique. E aí, a pontuação da fazenda, você perde um monte de ovelha e tudo mais. Então, a tua pontuação diminui se você não contribuiu para o dique. Então, você vai construindo sua estratégia, mas você tem que ir equilibrando. Por quê? Você quer, no final, quando a mecânica do jogo decidir se o dique estourou ou não, baseado nos esforços dos jogadores, você quer estar do lado certo. Então, você tem um equilíbrio ali entre as suas ações e apostar que os outros vão fazer mais trabalho do que eles precisavam para construir o dique ou construir o dique quando ninguém contribuiu muito, mas só o suficiente para impedir a enchente. Porque aí, o construtor do dique é que é o grande campeão. Então, ele tem um elemento muito interessante aí, que seria quase um semi-cooperativo, mas não é, na verdade. Você está manipulando essa mecânica para induzir seus adversários ao erro. É um jogo que eu não vi muitas cópias dele aqui no Rio de Janeiro, mas é fantástico. Ele está na minha coleção e eu fico muito feliz de tê-lo lá. Saudade de jogar. POSIÇÃO 37 POSIÇÃO 37 POSIÇÃO 37 BIBLIUS BIBLIUS É um joguinho pequenininho, tá? E que eu recomendo que todos tenham em sua coleção, sério. O BIBLIUS, ele... Basicamente, toda rodada, você vai abrir um determinado número de cartas, tá? Você vai comprar uma carta por vez e vai decidir se vai ficar com ela, se vai botar para o leilão ou se vai botar na mesa. Então, se tiver quatro jogadores, vão ficar... Você está fazendo essa seleção de cartas, vão ficar três cartas na mesa, você vai abrir um total de cinco cartas. Três cartas vão ficar na mesa para os outros jogadores pegarem. Uma vai ficar para você e outra vai para o leilão no final do jogo. Então, só que você pega essas cartas uma a uma. Então, você tem que decidir para onde a carta vai antes de olhar para as próximas quatro, né? Então, o jogo tem um elemento de decisão e de... Até push your luck, né? Porque você vai falar, não, eu acho que eu posso conseguir melhor, né? E se você pega uma carta muito cedo, as próximas três vão para a mesa e vão para os seus adversários, né? E o que acontece? Depois que isso termina, as cartas que você pegou, elas vão ser usadas, algumas delas vão ser usadas para comprar cartas que foram para a pilha de leilão. Então, você tem uma nova rodada que aí vai envolver o leilão das cartas. No final do jogo, você está querendo fazer sete collections, ou na verdade, vamos dizer, mais diretamente, né? Somar um determinado valor maior de pontos de cada categoria, mais do que seus adversários, para pontuar os pontos que estão atributos a cada categoria. E esses pontos podem ser modificados ao longo do jogo. Esse jogo, você joga ele em uma meia hora, tá? Mas ele funciona sempre, em qualquer mesa que eu coloco, o Biblios funciona. E é uma das aquisições que eu tenho que mais vir mesa. É um dos meus jogos leves favoritos, é o Biblios. Posição 36, Food Chain Magnet. Food Chain Magnet é a obra-prima aí da Splatter, né? O tabuleiro parece mais uma planilha Excel mal desenhada. A arte do jogo é legal, ela é muito temática, e o jogo trata, na verdade, de redes de fast-food, né? De hambúrguer e de pizza, basicamente, né? Então, você tem que vender isso para a população da cidade. O que é brilhante no Food Chain Magnet é a forma como isso é feito, né? Você vai construindo a estrutura da tua companhia, né? A partir de contratação de profissionais, né? E toda rodada você vai selecionar os profissionais que vão trabalhar e os que vão para a praia. Você tem que manter pagando o salário de toda essa gente, né? E essas ações vão te permitir treinar os caras, aumentar a tua estrutura. Isso tudo com o objetivo de fazer as vendas. E um dos elementos muito legais do jogo é o marketing. A forma como o marketing vai influenciar o que as pessoas querem comprar, né? E elas vão se basear tanto na propaganda quanto na distância do restaurante. Então, você tem que posicionar seus restaurantes de forma a maximizar o interesse das pessoas nos seus produtos. Só que acontece, o jogo tem um elemento que é bacana, que quando você faz propaganda de hambúrguer, você pode achar que está fazendo propaganda de hambúrguer para o seu produto, mas na verdade você está fazendo propaganda de hambúrguer. E as pessoas vão querer comprar hambúrguer. Então, muitas vezes, você convence as pessoas a comprarem hambúrguer, mas elas compram do adversário. Porque você não se preparou, na guerra de preços, você ficou para trás. Porque isso também influencia a vontade dos clientes de comprarem as coisas. É um jogo econômico que não tem igual, não tem paralelo a ele. É um jogo pesado, ele leva algumas horas de jogo. Ele é brutal, principalmente nas guerras de preço e nas guerras de marketing. E ele tem uma coisa legal que são os achievements, que eles não te dão ponto de vitória, eles te dão habilidades especiais. Então, dependendo do caminho que você segue, os achievements que você pega primeiro, você vai ter poderes especiais distintos. Então, o Food Chain Magnet é temático, é um jogo pesado, um euro pesado econômico, mas muito temático e muito interessante. Mas não é amigável para novatos. Posição 35, Trajan, é talvez uma das maiores saladas de pontos que vocês vão encontrar aí na experiência em jogos de tabuleiro. Cada coisa é uma coisa, tem pontuação de 30 maneiras diferentes. Você tem um rondel para selecionar ações. Então, eles seguem na tendência do Feld, nessa habilidade do Feld que tem, de conectar coisas desconexas e fazer um todo interessante e uma experiência boa na mesa. No Trajan, o jogo se passa no fórum trajando, mas isso é só, como a maior parte dos jogos do Feld, é um verniz. Isso não tem qualquer papel, na verdade, no jogo. O que você está fazendo é andar ao longo de um rondel para selecionar as ações. O Crusaders até pegou do Trajan essa coisa, que é um jogo que estava mais lá atrás no meu top. Só que ele também tem um elemento de você dar match em cores para pontuar os tiles bônus. Então, o Trajan envolve um certo planejamento da movimentação das peças no rondel para que você possa executar as ações. E ele tem um elemento que é muito legal, que o ritmo do jogo é governado pelo número de peças que você move no seu rondel. Então, isso introduz uma dinâmica interessante, porque você pode tentar adiar o jogo ou tentar acelerar o jogo para que chegue o final da era e seus adversários sejam pegos de calças curtas. Então, o Trajan tem vários elementos interessantes e o Feld mais uma vez consegue uni-los num jogo coeso. Posição 34, Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, quando eu adquiri a minha cópia, eu comecei a catar gente para jogar, porque é um jogo para duas pessoas muito bom. Um jogo rápido, com decisões difíceis, ele dá a sensação do Seven Wonders, mas de uma maneira que eu diria até superior a que o Seven Wonders produz. Ele tem alguns problemas, conforme você vai ficando mais experiente no jogo, você detecta alguns caminhos que, obviamente, como o setup do jogo é sempre aleatório, esses caminhos não são mapeados. Mas existem algumas cartas que você sabe que são claramente melhores do que as outras, você tem um elemento de punir o seu adversário pela posição dele, pela ordem do jogo, né? Às vezes você vai ter que pegar uma sequência de cartas ruins, porque essa é a situação que se apresenta, e você não tem tantos mecanismos assim para fugir disso. Tem umzinho a partir das maravilhas. Mas apesar disso, o Seven Wonders Duel é um jogo que vai ver muita mesa, se você tiver com quem jogar, se você tiver possibilidade de jogos de duas pessoas, e se você gosta de jogos de duas pessoas, pra mim é parte obrigatória da coleção. Posição 33, Nations, ou o Through the Ages, que dá para jogar ao vivo. O Nations, eu joguei ele antes do Through the Ages, e esse tema de civilização, que vai avançando, aprendendo ciências, pegando líderes e tal, é um negócio que vai fazer. Um negócio que eu gosto muito, sempre gostei dos jogos de civilização do computador, então, esse tipo de jogo, ele naturalmente me atrai, né? E o Nations não desaponta. Ele tem uma decisão de design nele, que eu acho que torna ele melhor do que o Through the Ages em termos de jogabilidade real na frente dos seus adversários, que é o fato de que cada jogador faz uma ação e passa a vez. Isso faz toda a diferença, porque você não está jogando toda a sua rodada antes dos próximos jogadores jogarem. Então, você não precisa esperar 40 minutos o seu adversário jogar. Então, isso torna o jogo muito mais apropriado para jogar em mesa, entendeu? O Nations, ele também tem um aspecto que a guerra, ela é impessoal. Você não declara guerra contra alguém, né? Você declara guerra, a guerra é uma guerra contra todos, né? Todos participam da guerra. E a penalidade, embora grave, ela não chega a te retirar do jogo como o Through the Ages pode fazer. Então, é inevitável a comparação. O Nations e o Through the Ages, eles tentam preencher o mesmo nicho, mas eu acho que o Nations, nem em questão de estratégia ou tudo mais, mas simplesmente por questões de design, de certas decisões de design, tornam o Nations um jogo mais apropriado para o hobby, jogo de tabuleiro. Posição 32, Le Havre. O Le Havre é o segundo jogo do Uvi, se eu não me engano, na minha lista. E eu acho ele, alguns vão me jogar pedra e tal, eu acho ele melhor que o Agrícola. Uma das razões é que ele é um pouco mais... ele não é mais simples do que o Agrícola, não, mas ele é um pouco mais amigável para jogadores de nível intermediário, porque eles não vão ser punidos pela mecânica de comida, né? Ele tem uma mecânica também de conseguir comida, você pagar os seus trabalhadores, mas ela é mais fácil de negociar, vamos dizer assim, do que no Agrícola. Os jogos jogam de forma bem diferente, embora o design gráfico e o fato de você estar pegando recursos para transformar em outros sugira a similaridade dos jogos, a forma de jogar é bastante distinta, né? Uma coisa interessante do Le Havre é que ele tem aquele mecanismo de que você pode... Os espaços aqui, eles são gerados pelas decisões dos jogadores, né? Os espaços que você vai ter disponível para fazer ações são gerados pela decisão dos jogadores. E você pode usar os espaços dos seus adversários, mas eles ganham um pequeno benefício disso. O Le Havre é um jogo sobre, vamos dizer assim, o mercado portuário e tudo mais, mas mais uma vez, você poderia trocar isso por qualquer outro tipo de troca de mercadorias que funcionaria, né? Então, o Le Havre, no momento, eu não joguei alguns outros jogos do UB que eu tenho que jogar, estão na minha lista para jogar, mas no momento é o meu favorito do UB, é o Le Havre. Posição 31, Lagranja. O Lagranja é um jogo muito curioso, né? Porque ele foi uma tentativa explícita dos designers de juntar várias mecânicas que eles admiram em outros jogos num jogo só coeso. Num certo sentido, você imaginaria que ao fazer isso, eles estariam gerando algo parecido com o jogo do Feld, mas não é isso que sai dali. O que sai dali, no entanto, é um jogo muito, muito bom. O Lagranja, ele tem um elemento do uso das cartas, que você pode usar as cartas de quatro maneiras diferentes, dependendo da posição do seu tabuleiro que você posiciona. A forma de seleção de recursos ou ações que você vai fazer com os dados que são rolados e depois selecionados é muito interessante. Você tem o aspecto das entregas e da ordem do turno, estão amarradas a seleção de ordem do turno e quantidade de entregas que você vai poder fazer. É um jogo de fazer ponto, né? O tema está lá, mas não está assim muito presente, mas do ponto de vista mecânico e estratégico, é um jogo que eu acho muito, muito interessante. Tem bastante decisão difícil para se tomar quando você está jogando o Lagranja. E isso torna ele um dos meus jogos favoritos. Bom, pessoal, a gente viu aí as posições 40 a 31 do meu top 100. Eu estou falando aqui os jogos, estou ficando com vontade de jogar eles. Então esse é o problema de se fazer esse tipo de trabalho aqui. Eu agora estou querendo sair daqui e sair jogando um monte deles. Então, no próximo vídeo a gente continua. Até a próxima.